Frente Parlamentar pela Malha Ferroviária de São Paulo será lançada na Lespe no próximo dia 26. Os detalhes com Hugo Rocha. Durante a visita em que conheceu os estúdios e alguns apresentadores da Rede Vita de Televisão, o deputado estadual por São Paulo, Dirceu Dalbem, falou sobre o lançamento da Frente Parlamentar pela Malha Ferroviária do Estado. O projeto tem ganhado apoio entre os políticos do Estado de São Paulo. A ferrovia, ela consegue transportar muito mais pessoas no trem de passageiros e muito mais carga no trem de carga por uma condição melhor, sem congestionamento, menos poluente e mais econômico. No próximo dia 26 haverá o lançamento da Frente, que conta com o apoio do deputado e já tem mais de 20 parlamentares empenhados. Para ele, o sistema serve como ferramenta para todo o país. No dia 26, nós estaremos instalando o trabalho da Frente Parlamentar de apoio ao transporte ferroviário e ao trem de passageiros. Uma matriz que, na década de 70, 80 e 90, extinguiu. Em 2020, houve a renovação do sistema de transporte ferroviário paulista e, com isso, houve também a autorização para implantar o trem Intercidades. No primeiro momento, de São Paulo a Campinas e depois até o interior do Estado. E essa Frente Parlamentar que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, e ela vai ser instalada no dia 26 agora, é uma ferramenta, um instrumento em apoio. Dalbem exaltou os serviços prestados pelas ferrovias ao longo dos anos e que pode ser impulsionado. O Estado ganha, o país ganha e, principalmente, Hugo, quem ganha é a população. A gente não tem que ficar nesse sofrimento esperando só um tipo de transporte. Ela vai ter outras opções, tanto para a carga quanto para o transporte de passageiros. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.